E galera, pensa em um parafusinho caro que eu vim comprar agora, ó, 4 unidades, essa quinta aqui foi o que eu trouxe de amostra, e esses 4 parafusos aqui, tomara que vocês estejam vendo, sei lá, vamos lá né, vou botar tudo aqui ó, o troco, a referência, a notinha, tudo aqui dentro, embola tudo, e bota no bolso. Uma casa aí de parafusos aqui, vim aqui na casa de parafusos em Luiz Anselmo. Eyes in the sky, gazing far, into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. E aí pessoal, beleza? Vale, faz serviço de motoboy, como por exemplo, isso que eu vim fazer aqui agora em Luiz Anselmo, foi um trabalho de coleta aí, trabalho de coleta de material, de comprar um parafuso. Às vezes acontece, né, de alguém, tudo certinho. Alguém solicitar aí a compra de algum produto, alguma coisa. Galera de Luiz Anselmo, tamo junto, um salve especial para vocês aí, valeu, vamos lá. Galera, eu tô meio gripado, não sei o que, velho, tô aqui no computador do dolorido. Isso é virose, né? Mas a gente tá no trampo. E é isso aí, não tem pra onde correr. Ó, eu vim comprar o parafuso, galera, o parafuso cada um 10 conto, mano. Cada parafuso 10 conto, velho, cê é doido. Aí, tamo retornando agora pra lá, pra, pra loja, né, material náutico. E vocês vão acompanhar essa corrida aí, talvez só aqui uma parte, e o finalzinho dela lá. Porque hoje eu prometo filmar aí todo o meu dia pra vocês. Fiquem ligados pra não perder um minuto desse vídeo, valeu? Tamo junto. Será, galera? Entregamos aqui já os parafusos. Estamos retornando. Só isso. Cadê sombra? Estamos aqui, ó, na Praça da Revolução. E... Estamos retornando agora pra calçada. Vim trazer um cliente aqui. Deixar um salve pra galera aqui, que mora aqui em Piripiri. Estou aqui na... Passei agora na Praça da Revolução. E ia deixar um salve pra vocês. Galera, Suburbana City. Vou deixar um salve aí pra Murilo Santos. Comentou agora no vídeo de hoje. Humberto Júnior também deixou um comentário aí. Carlos Henrique também deixou um comentário hoje. Danilo Fernandes também deixou. Igor Félix deixou um comentário aí também no último vídeo. Deixar um salve pra vocês. Muito obrigado pelos comentários. Daqui pra mais tarde, provavelmente vai ter mais comentários aí. E se der, eu deixo um salve pra galera. Esperar a sinaleira aqui abrir, que provavelmente demora muito ela. Pelo que eu tô vendo aqui, vai demorar um pouquinho essa sinaleira. Abri, abriu. Vamos lá. Isso aí. Olha o dia aqui em Salvador. Está quente pra caramba. Muito quente. O dia está ensolarado e quente. Hoje em dia, galera, eu tô trabalhando de... No dia de hoje, melhor dizendo, estou trabalhando de mototáxi. Claro que se aparecer algum serviço de motoboy, eu vou estar trabalhando também, fazendo serviço de motoboy. Entendeu? Freelance aí, 100%. Então vamos lá. Mas qualquer pergunta aí que você quiser, galera, saber sobre os aplicativos, eu tenho informações sim. Sobre os aplicativos. Então, se você quiser saber qualquer coisa aí, me perguntem. Que eu faço questão de responder, valeu? Aí a linha do trem é aqui, ó. Que liga a calçada aqui. Há Coutos ali, né? Outros. Acho que é Coutos a última estação de trem. Pegando toda a suburbana. Se vocês quiserem aí... Vai, caiu um... Uma viseira fechada, caiu um negócio no meu olho. É... Se vocês quiserem, galera, falem aí, comentem aqui embaixo na... No vídeo. Se vocês querem que eu pegue um trem, um dia desse aí, fazer um vídeo no trem. Comentem aí. É... É... Eu vi no passado, perguntei sobre... É... Se vocês queriam que eu subisse o elevador Lacerda, mostrasse lá. E pela quantidade de like lá que deram, eu vi que realmente vocês querem que eu suba no metrô, não. No... No elevador Lacerda. Então, eu vou fazer um vídeo lá. Pra vocês, exclusivo aí. Subindo o elevador Lacerda, mostrando algumas coisas lá em cima. Então, fique ligado que... Provavelmente, os próximos vídeos aí, eu vou estar colocando esse trecho aí do subindo e descendo o elevador Lacerda. Mostrando lá sobre... Mostrando lá o... A praça municipal. Então, fique ligado. Vocês é que mandam. Salão tocando. Isso aí, galera. O telefone tocou. Já tenho uma entrega pra fazer. Uma entrega não. Coleta pra fazer lá na Rony, na Baixa de Quinta. Tô indo agora pra lá. Acho que não para. Vamos ir a uma loja de autopeças aqui em Salvador. E aí, eu tô indo lá fazer uma coleta agora. O cliente me ligou aí de uma oficina. Mandando ir lá só buscar a peça. Então, por isso que é bom ter vários contatos. E isso aí, galera, é ainda os frutos daquele vídeo que eu fiz lá sobre dobrar seus ganhos durante a semana. Rápido e fácil. Se você não assistiu esse vídeo, ele vai estar aqui na descrição. Vamos lá. Vamos subir aqui. Sentido agora, Baixa de Quinta. No caminho a gente resenha um pouquinho. Valeu? Vou andar aqui. Vou adiantar o lado. Pra o vídeo também não ficar muito longo. Isso aí, galera. Aí estamos mais perto aqui. Vamos pegar só um pedaço da Via Express agora. E aí a gente chega lá na Baixa de Quinta. Só pensa essa parte aqui do trânsito, que é uma porcaria. Vamos ver aqui. É... Olha, galera. Já peguei aqui o produto, na baixa de quinta, onde vende todos os materiais, pesas pra carro, caminhão, essas coisas. Tem peça pra tudo, qualquer tipo de automotor. Acho que menos moto. Eu acho. Olha, um baratão. Eu já fiz vídeo aqui já, aqui que a maioria das empresas aí, lojas de autopeça, mecânicos compram. Comprar aqui, fui no faturamento, fiz o faturamento ali, já procurei a pessoa certa, fiz o faturamento. E agora, tô retornando. Peguei a peça e tô retornando. Procurei a peça aqui, não tava aqui da frente, tô pro lado. Eu tô com um susto. E agora, estamos retornando. Vou pegar a minha expressa. Nossa, esse cara é doido, viu? Maluco. Como que vamos? Vamos botar a caneta. Passada pra andar. Tchau, tchau.